Haverá uma pequena inversão na ordem da pauta, de forma que passa a chamar o item 34, tendo em vista que é o pedido de destaque, preferência e sustentação oral. O item 34, processo 48.519, 86, 2014 e 34. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, em face do AI 1002, de 2013, lavrado pelo Arcon, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos níveis de tensão relativos ao ano de 2012. Diretor-relator, doutor José Jirosa, informa que há pedido de sustentação oral. A Arcon realizou, no período de 8 a 17 de julho de 2013, a fiscalização na Celpa, que teve o objetivo de encaminhamento de dados e medições amostrais de nível de tensão, a regularização dos níveis de tensão de unidade de consumidores, com transgressão do indicador DRP e DRC, e ao pagamento das compensações financeiras por violação do indicador DRP e DRC, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2012. E desde foi registrado quatro constatações, uma não conformidade, expostas no relatório de fiscalização nº 8, tendo a Celpa protocolar sobre manifestação OTN em 19 de 8 de 13. Em 11 de 12 de 13, a Arcon confirmou a irregularidade e considerou insatisfatória o justificativo apresentado, confirmando a não conformidade em nenhum e decidindo pela instauração de processo punitivo pelo descumprimento de disposições legais e regulamentar com a emissão do alto de infração 1.002, recebido pela Celpa em 12 de 12 de 13, com aplicação de multa de pouco mais de R$ 3.900.000, sendo a infração enquadrada no inciso 1 do artigo 6 da resolução 63 correspondente à multa do grupo 3. Em 23 de 12 de 13, a Celpa protocolou junto à Arcon o seu recurso administrativo. Em 12 de 12 de 14, em seu juiz de reconsideração, a penalidade aplicada foi mantida pelo gerente do grupo técnico da energia na Arcon. E em março de 14, a Arcon decidiu pela manutenção da penalidade. Em abril de 14, o processo foi encaminhado pela Arcon para apreciação e julgamento da ANEL. E em sorteio de 17 de 4 de 14, foi designado o relator do processo. Em maio de 14, por meio de minha assessoria, solicitei a CFE, análise técnica especialmente contra os argumentos envolvidos pela Celpa, que apresentou o seu posicionamento em 4 de 8 de 14. E também em agosto, solicitei a análise da PGE sobre as questões levantadas pela distribuidora, tendo a apresentar a manifestação em 13 de março de 15. e recebi representando a distribuidora, que está em 12 de 9 de 14. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Fabiano Ricardo Guzgrito, representante da Celpa. Bom, boa tarde, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário. O caso de hoje, o processo de hoje, tem por objeto a discussão sobre irregularidades de nível de tensão. Mas, na verdade, o objeto em si do processo não é o nível de tensão, propriamente dito. O objeto desse processo é o passado. Claro, todo processo trata de fatos que já aconteceram. Mas aqui, a empresa continua tendo o mesmo CNPJ. Mas a empresa que está sendo discutida aqui nesse processo já não existe mais. Seja pelos investidores, que já não são os mesmos, os acionistas não são os mesmos, os conselheiros não são os mesmos, os diretores não são os mesmos, os gerentes não são os mesmos, e nem mesmo a turma do atendimento, do telecenter de atendimento, já foi inteira substituída. Então, aqui a gente está olhando, de fato, para uma empresa que já não existe mais. O CNPJ continua o mesmo, mas a empresa já não existe mais. Naquela época, a empresa figurava nos níveis de DECFEC, quando a gente olha o ranking das distribuidoras por níveis de DECFEC, ela figurava nas últimas posições. Isso resultava em pagamentos de indenização de R$ 100 milhões. Esse talvez seja, isso já não é um assunto novo, trazido à Procuradoria, eu mesmo já estive aqui algumas vezes, esse talvez seja um dos últimos, se não o último, alto de infração em que a gente esteja tratando ainda desse período, porque uma grande parte deles entrou em termos de ajustamento de conduta e outros já foram julgados. Mas esse aqui ainda trata desse período do passado. Bom, e o que é importante para a gente é apresentar que justamente, dados os investimentos que foram feitos na concessão e a gestão que está sendo aplicada, a empresa hoje já é uma nova empresa. Se a gente olha, o nível de redução de DECFEC, por exemplo, das interrupções, caiu 52% no caso de DEC e 41% no caso de FEC. Isso até 2014. Isso tudo são só coisas para ilustrar como de fato a empresa mudou. Especialmente aqui em níveis de compensação, compensações de nível de tensão, dados dos investimentos que têm sido feitos, a gente vê que lá em 2012, um valor total de reclamações, incluindo reclamações, chegou a resultar num pagamento de 7 milhões. Em 2014, esse número ainda estava sendo confirmado, mas ia fechar em 2 milhões e meio aproximadamente. Bom, o que acontecia na época dessas irregularidades? A CELPA, por características próprias da sua área de concessão, ela enfrenta um desafio estrutural em relação à questão do nível de tensão. E para solucionar esse desafio estrutural, as medidas eram diversas que precisavam ser adotadas, seja por aumento de pontos de contato com o sistema de transmissão, esgotamento do sistema de tramoeste, pontos de sistema isolado, e tudo isso tem sido endereçado. Agora, dentro desse contexto maior, do passado, em relação especificamente a esse ato de infração, o que a gente queria ressaltar hoje são três pontos. O primeiro deles é a questão da proporcionalidade. Se a gente olhar, como eu falei, o período de apuração das irregularidades foi 2012. E ao final do ano de 2012, em novembro de 2012, é que a nova gestão da CELPA assume a empresa. Então, em 2012, foi o período mais crítico da empresa. E em relação a esses casos, o que aconteceu? Como eu mencionei, em 2012, teve um pagamento de 7 milhões ao total de compensação por irregularidades de nível de tensão. Só por aí, a gente já vê que há uma desproporção entre os 7 milhões pagos ao total para os consumidores, e em uma fiscalização em que se olham 78 unidades, está sendo gerada uma não conformidade apenas, uma multa de 3,9 milhões de reais. Mais de 50% do valor de total das compensações pagas. E se a gente olhar para o valor das compensações pagas, que é o que a empresa entende adequado em relação a verificações amostrais, porque o valor total inclui reclamações e verificações amostrais. Se a gente olha só para verificações amostrais, que é a mesma técnica utilizada na fiscalização, a gente vê por toda a área de concessão, foi pago um valor de meio milhão de reais. Então, a comparação entre o meio milhão de reais pago em verificações amostrais com 3,9 milhões de reais é uma desproporção, na nossa opinião, muito gritante. E mesmo em relação ao valor, por exemplo, que está sendo investido, que foi previsto nos taxas celebrados com o anel para obras de melhoria de nível de tensão, foi previsto um valor de 11,2 milhões que vão ser investidos. 3,9 milhões com 11,2 milhões é mais um indício de que há uma desproporção. E aqui um detalhe, por que esse ato de infração não foi colocado nos taxas? Isso é importante, porque a proposta de taxa precisou ser submetida até o final de 2012. E até o final de 2012, tal como os outros autos de infração, a empresa ainda não tinha o valor da multa a ser revertida, então, em uma obra como foi feito com os 5 taxas celebrados. Se esse processo tivesse sido na época, não teve como ser feito isso. Mas poderia estar aqui também, mas é importante só justificar que, independentemente dele não estar, existe o valor também de 11,2 milhões sendo aplicados em melhoria de tensão, que está resultando naquela melhoria dos indicadores que eu mencionei. Uma outra questão importante, em relação à proporcionalidade, 100% das amostras que foram verificadas no alto de infração, hoje, foram regularizadas. Atualmente, foram regularizadas. As últimas delas, no começo de 2014. Todos esses dados que eu estou mencionando aqui, o valor máximo das compensações pagas por apuração amostral de meio milhão, o valor máximo, a recuperação que a concessionária tem tido, e a regularização total dessas não conformidades, dessas 78 unidades consumidoras, nada disso foi refletido ainda no processo. Nada disso resultou em nenhuma diminuição na dosimetria até hoje em relação ao processo, que é o que a gente justamente espera que, em razão ao princípio da proporcionalidade, seja refletido, então, nesse momento. E, a propósito, um ponto que a gente coloca, trazendo até do parecer que foi emitido nesse caso, a Procuradoria tocou justamente na questão da proporcionalidade e que, ressaltando, como ela tem feito, que cabe, então, justamente no momento da definição da diretoria, levar-se em consideração, além de todo o processo de estabelecimento da dosimetria que as superintendências, no caso aqui, a agência Arcon realiza, que aqui também caberia ser feita uma verificação se a proporcionalidade da penalidade que está sendo aplicada está de acordo com os elementos concretos do caso da CELPA. Bom, um segundo ponto, a proporcionalidade é o primeiro. O segundo ponto que a gente coloca é a questão da finalidade. Na leitura, e aí sim, uma questão que já foi debatida extensivamente em outros processos. Na leitura da concessionária, se houve uma troca completa da gestão da empresa e, mais do que isso, se houve uma aplicação, o investimento, no caso do plano de transição, foi previsto 0,7 bilhão de reais. Hoje, a empresa já investiu mais de 1 bilhão e 200 milhões. A nova controladora já investiu mais de 1 bilhão e 200 milhões para recuperar a qualidade da empresa. Se os controladores estão aplicando dinheiro na companhia, que é o que justamente está sendo previsto, que foi discutido hoje, uma das soluções para as novas, para a renovação das concessões de distribuição, quando for identificado, então, nas concessões renovadas que existiram, vai existir um desequilíbrio, vai se exigir que o novo controlador aporte recursos, isso aqui foi exatamente o que aconteceu no caso da Celpo, com esse 1,2 bilhão sendo aportado. E, na visão da empresa, se esses recursos estão sendo aportados na companhia, aplicar uma penalidade em relação a fatos que ocorreram antes da troca de controle, naquele contexto específico de recuperação judicial, para nós, isso ocorre um desvio de finalidade, e aí, resulta em que o ato de infração poderia ser revisto ou convertido em advertência. A gente entende que nos outros processos, inclusive a Procuradoria já se manifestou nesse ponto, não ocorreria um resultado de desvio de finalidade, mas isso também poderia ser, esse fato da mudança de controle, poderia ser, e todo o contexto em que ele está inserido, poderia ser considerado na apuração da dosimetria, nesse momento, exatamente, da deliberação do processo pela diretoria da ANEL. E isso ocorreu em outro processo, justamente, em que o mesmo contexto foi analisado, no processo 2987 de 2012, que lá se tratava de um problema de não pagamento de encargos setoriais, isso foi, de fato, considerado, e houve uma redução de 90% da multa. Por final, e aí já encaminhando para os últimos slides, a gente apresentou vários pontos específicos em relação à dosimetria, mas eu vou me atender só a um deles, porque eu não sei se houve uma pequena confusão, nesse processo tivemos dois pareceres, um deles específico sobre um ponto, e que, pelo que a gente acompanhou, foi verificado na análise posterior, do processo, pela assessoria do diretor, mas o outro parecer específico, ele tratava dessa questão e ele concordava com o argumento que foi apresentado no recurso, que não foi provado uma vantagem específica para a concessionária, e que a penalidade específica tinha sido majorada por 5%, mesmo não tendo sido comprovada uma vantagem para a concessionária. Então, o nosso pleito final é esse. Primeiro que, se for concordado com a desvida finalidade, que seja revisto, alto de infração ou convertido em advertência, e se não for anulado, revisto ou convertido em advertência, então, que se faça a apuração da dosimetria para que ele se torne proporcional, ou ao valor que foi pago naquele ano de 2012, para os consumidores, de R$ 475 mil, ou tomando como base a redução que foi feita no outro processo administrativo, do mesmo contexto da CELPA, que foi de até 90%, ou, no mínimo, que seja feita a exclusão de 5%, referente à vantagem indevida e inexistente. Era isso. Muito obrigado. Procuradoria. Traça aqui de recurso em face da auto-infração. A Procuradoria, no parecer 118 de 2015, analisou os aspectos gerais do auto-infração em relação à não conformidade N1, entendeu que ela estava legitimamente delineada e com a dosimetria bem fundamentada, embora, ressaltando a possibilidade da diretoria em juízo de discricionalidade, reduzia a penalidade por conta de considerar essa questão da mudança de controle, embora isso não fosse o aspecto de análise da Procuradoria. Em relação à dosimetria, entendeu que seria caso de provimento parcial para se alterar o item vantagens ao ferido estar valorado em 5%, para que fosse reduzido para zero, porque não ficou ali demonstrada qual teria sido a vantagem para a autoada e a motivação cogitou em possibilidade de vantagem, mas não tinha uma motivação muito bem delineada da vantagem. Em relação ao item de sanções anteriores, a Procuradoria entendeu que 4 dessas sanções não tinham ocorrido, não tinham julgado antes do momento da fiscalização. Isso foi objeto de uma revisão de ofício desse parecer por meio do parecer 189, e nesse segundo parecer, abordamos exclusivamente essa questão das sanções anteriores, que a gente aproveitou para fazer um estudo mais completo de doutrina de direito penal e da jurisprudência dos tribunais superiores, para entender que, de fato, por não se tratar aqui de reincidência, e sim de sanções anteriores, que esse marco de se identificar as sanções anteriores como a data da lavratura do auto de infração e não a data da conduta, ela é perfeitamente compatível com os princípios do direito penal e com a jurisprudência dos tribunais superiores, portanto, entendemos que esse critério é uma forma legítima de apurar e quantificar as sanções irrecorríveis e até como orientação geral para a fiscalização de que essa forma é uma maneira adequada de se apenar. Então, considerando esses dois aspectos, a nossa opinião aqui foi pelo provimento parcial do recurso. Bom, eu acho que é importante de colocar que, embora tenha trocado todos os dirigentes e controladores da empresa, a concessão continua a mesma. E essa fiscalização foi feita à época na empresa e os fatos daquela época, nós não estamos julgando fatos de hoje que, com certeza, nós sabemos da evolução da empresa em função da troca de controladores, até porque a empresa já até saiu da recuperação judicial, o que é uma notícia excelente, sinal que está sendo feita uma boa gestão. Porém, nós temos que observar o que, nesse processo, o que aconteceu à época. Então, a fiscalização, então, selecionou uma amostra estatística verificando que, em 78 casos e 88 analisados, a CIOPA não havia regularizado a tensão dentro dos prazos estabelecidos pelo Prodício. E, na tabela 1, então, é qual que é a não conformidade, não apresentar providência para regularização do nível de tensão no prazo estabelecido pela legislação. E a tabela 2, ela diz a dosimetria, que é 0,181692 pontos percentuais, de um total máximo de 1%, que é o que preconiza o inciso 1º do artigo 6º da 6ª, que trata do grupo 3, então, uma multa de 3,9 milhões. E a CIOPA alegou ter estado em processo de recuperação judicial, solicitando um regime diferenciado de fiscalizações durante esse período de transição, pois as fiscalizações eventualmente realizadas encontrarão não conformidade decorrendo de péssima gestão anterior. E a solicitação não poderá ser atendida, considerando que os termos de ajustamento de conduta ataque entre a ANEL e o novo controlador proposto pela própria CELP não contemplam a fiscalização abordada nesse processo. Em seu recurso, a distribuidora questionou a avaliação das condicionantes da dosimetria aplicada, argumentando que a utilização de amostragem na avaliação da abrangência não retrata a realidade do universo e solicitou a utilização do universo total de medidas de análise para fim de cálculo de abrangência. Tratando a metodologia aplicada pela ARCON, está consistente com aquela adotada pela ANEL, sendo que para a amostra utilizar, verificou-se um erro estatístico inferior a 10%. Em relação aos danos, a CIOPA alegou que foram considerados danos hipotéticos aos quais os consumidores podem estar submetidos. A SFE avaliou o correto procedimento da ARCON ao considerar o condicionante associado à existência de danos para o serviço e para os usuários, no que concordam. A propósito da vantagem oferida, a CELP argumentou que não deixou de investir no setor elétrico, conforme apontado pela ARCON. Entretanto, conforme avaliado pela ARCON, fica confirmada a existência de vantagem oferida pela infratura, à época, não estamos dizendo isso atualmente. Quanto à gravidade, alegou que em seu recurso, a dosimetria aplicada para uma não conformidade de regularização de tensão de fornecimento, fora do prazo regulamentar, relacionado em outro processo de fiscalização. E ao analisar tecnicamente os dados fiscalizados, conclui-se que a não conformidade constatada está relacionada com a não regularização da tensão de fornecimento até a data da fiscalização, o que justifica a gravidade considerada pela ARCON. A distribuidora também discordou das considerações de 13 sanções de recorríveis na composição da dosimetria, alegando a aplicação retroativa de agravantes que não existiam à época da ocorrência da fiscalização. E a Procuradoria manifestou-se em um novo parecer, complementando ao anterior, com o objetivo de rever o entendimento no que tange alegado em correção de valoração de sanções anteriores da dosimetria da autoinflação da signiforme. Conforme o... Após a expedição do parecer anterior, constatou-se que a SFA adota como metodologia a oferir as sanções de recorríveis nos quatro anos anteriores à data da laboratura de autoinflação e não da conduta punida. Percebemos que a norma não disciplina um marco a partir do qual deve ser contado os quatro anos, com a SFA interpretando que tal marco seria a partir da expedição do AI. E opina pela desconsideração da dosimetria das quatro sanções anteriores que se tornaram definitivas somente a partir do ano 2012, momento em que ocorreram condutas fiscalizadas. E a N1 está legitimamente delineada e a dosimetria adotada não padece nenhum vício jurídico. Em relação ao fator de reincidência, a SFA argumentou que não foi especificado o processo considerado para fim de agravamento da penalidade. E a superintendente entendeu que como procedente a alegação de ausência de motivação. Contudo, ao proceder o recalco da dosimetria com a desconsideração da reincidência, constatou que o fator em reincidência não chegou a ser aplicado. E a tabela 3, aí está os condicionantes da dosimetria de cada item que foram considerados. E os valores avaliados para cada condicionante são proporcionais de adequada infração cometida, com exceção da aplicação do fator de reincidência, que apesar de ter sido informado na composição, não foi corretamente desconsiderado no cálculo da dosimetria. E a SFA analisou a questão recomendando a manutenção do valor da multa, visto terem sido cumpridas as exposições e a dosimetria estabelecida na resolução 613, no que concordo. Tem entendimento que o marco para avaliação de sanções de recorrer em quatro anos deve ser conforme exposto pela SFA, isto é, coserar a dada expedição da autoinflação, assim mantém o posicionamento pela manutenção da penalidade. No exposto e com base nos documentos constatados no processo em tela, voto primeiro por conhecer negar o provimento ao recurso interposto pela CELPA em fácil autoinflação, mil e dois, e por conseguindo manter a penalidade de 3.952.172,75 reais. centavo valor é esse que deverá ser recolhido com inconformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Bem, aqui é importante reforçar o que o diretor Júlio já comentou, em função do que foi feito, o comentário da sustentação oral, que evidentemente a empresa, o novo acionista, sucede ao acionista anterior, e na verdade a concessionária não mudou, ela pode ter mudado os seus procedimentos, os seus processos, a sua gestão, mas é a mesma empresa, é evidente que ela sucede ao acionista anterior em todos os seus direitos e obrigações. Então, essa coisa de que é uma empresa diferente não muda absolutamente nada. É a mesma empresa, é a mesma concessionária, e o processo deve prosseguir. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela CELPA, em face do alto de inflação 1002-2003, ARCON, e por conseguinte, manter a penalidade de multa no valor de 3.952.172 reais, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Próximo item.